No fale do Juruá, o final de semana também foi marcado pela violência em Manchulima. Olha o que aconteceu. Mataram até o segurança de um clube. É brincadeira. Ele teria tido um desentendimento com o suspeito de ter efetuado o disparo. Um jovem, de 18 anos. Agora um outro caso intriga a policia. Olha só, seis detentos, seis homens considerados perigosos, fugiram do presídio de Cruzeiro do Sul, o presídio Manuel Neri. Sabe o que é que eles fizeram? Cerraram a grade da cela, escalaram o muro, tipo o Homem-Aranha, tipo o Homem-Aranha. E deram no pé. Deram no pé. Por telefone. Vamos a mais detalhes agora. Com a repórter Luciana Teixeira, uma mulher que não é de brincadeira. Luciana, agora 11h48. Bom dia. Bom falar com você e também com todos aqueles que nos acompanham agora no Gazeta Alerta, Edivaldo. De fato, foi o que aconteceu aqui em Cruzeiro do Sul nesse final de semana. Pelo menos seis detentos foragidos ali da penitenciária Manuel Neri da Silva. Eles, Edivaldo, cerraram as grades de pelo menos três celas, depois escalaram o muro e fugiram, portanto, do presídio. A fuga aconteceu durante a madrugada deste último domingo. Agora, mais de 50 homens, entre policiais e agentes penitenciários, fazem, portanto, a busca por esses foragidos. Os detentos cerraram as grades de três celas, situadas ali no pavilhão e ainda cerraram também um portão para poder ter acesso à muralha. Depois, eles jogaram, improvisaram lá o chamado Tereza, que é uma corda confeccionada com lençóis, conseguiram, assim, escalar a muralha e depois empreender fuga. Entre os foragidos estão Elivanjo Feitosa Moura, que responde por tráfico de drogas. Alerimar Santos de Araújo, conhecido por PAN, também responde por tráfico de drogas. O Edson Chagas de Souza, o Polca, que cumpre pena por tráfico. O Tiago Lima de Almeida, o velho, transferido também de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, acusado de latrocínio. E o meu filho Enéas Correia, conhecido por sequestrador, acusado de matar o filho de um comerciante lá em Paralacá. E João Moreira da Silva, o João Balseiro, que responde também por assalto. De acordo com a direção do presídio, Edivaldo Durante, a semana, denúncias foram recebidas referente à fuga de presos. Aí, com base nessas informações, eles realizaram vistorias nas telas na última quarta-feira, mas nenhum indício foi encontrado pelos agentes no pavilhão E. Segundo a direção, quando os agentes perceberam os presos fugindo, né, eles já estavam, perceberam que eles tinham fugido, já não teve mais como fazer nada. Agora, pela manhã, a Polícia Civil conduziu para a delegacia a esposa de um dos foragidos, que foi pega com comida e roupas em direção ao local para onde os mesmos estejam escondidos, que é ali em direção ao Moa e Igarata Preto, local para onde eles suspeitam que eles tenham fugido. Agora, já em Mancio Lima, Mancio Lima também tem aparecido muito nos noticiários nessa área policial. O fato aconteceu assim, segurança de boate é morto a tiros em Mancio Lima. Isso foi na noite também do último domingo, Edivaldo, lá no clube conhecido como Zé Taboco. O autor dos disparos, conhecido por fumaça, tem 18 anos de idade e de posse de uma arma de fogo do tipo .40, ele alvejou o segurança de nome Adalberto, também conhecido como Pânico, de 31 anos de idade, com pelo menos 3 tiros, 3 disparos. Segundo informações, os dois já tinham uma rixa antiga e, no momento da festa, o segurança precisou retirar o fumaça do clube, momento em que esse disse que iria em casa e voltaria para resolver o problema como, de fato, o fez. A arma utilizada pelo autor dos disparos é de uso exclusivo da polícia militar. Suspeita-se de que essa tenha sido roubada da corporação da polícia militar daquele município. Não se sabe se o fumaça seria, portanto, o autor também desse furto. Mas o certo é de que essa arma é somente de uso da polícia militar. Fumaça já tem passagem pela polícia e foi preso no mesmo dia do ocorrido. São essas, portanto, as informações aqui do Vale do Juruá, falando ao vivo para o Gazeta Alerta, é com você, Edivaldo Souza. Muito obrigado, Luciana. Luciana Toixeira, direto do Juruá. A Bruxa esteve solta lá para o Vale do Juruá, hein? Agora, falando desses homens que fugiram do presídio Manuel Nery, como é que os caras conseguem encerrar as grades? E ninguém ouve, hein? Ninguém ouve. Aí depois encerraram a grade do portão. Aí foi... Aí... Ninguém ouviu. Ninguém sabe. Ninguém viu. Eles escalaram o muro. E se evadiram. Fugiram. E você, para encerrar alguma coisa, faz barulho. Aí você pode dizer o seguinte, Edivaldo Souza. Acontece que os caras colocam sabão na serra. Sim, eu sei que coloca sabão. Mas mesmo assim... Mas mesmo assim... Tem barulho. Tem barulho. Os presos deram no pé. E devem estar longe, hein? Devem estar longe. O Offense. E o Tocque Católico. E o Tocque Católico. E o Tocque Católico.